Esta é a situação do banco de doações de sangue da ProSangue, baixíssima. É que após o carnaval o estoque diminui e chegam poucas doações. Aí fica difícil abastecer os hospitais públicos da capital paulista. O fluxo de doadores diminui bem, porque a população viaja, sai para o carnaval e diminui o acesso dos doadores, dos candidatos. E a saída de sangue é maior. Por quê? Nesse período, os acidentes, os traumas. Então, com isso, aumenta a nossa saída de sangue e diminui a nossa entrada. A instituição está precisando de todos os tipos sanguíneos, mas o opositivo é o que está mais baixo. Doar sangue é fácil, rápido e não dói nada. Esse gesto de solidariedade salva muitas vidas. É que uma bolsa de sangue pode ser usada em até quatro pessoas. Após a coleta, essa bolsa é fracionada em quatro hemocomponentes. Concentrado de massas, plasma, concentrado de plaquetas e crioprecipitado. Então, a bolsa entra como sangue total e nós vamos obter os diferentes hemocomponentes. A Jéssica se prepara para doar pela primeira vez. Eu sempre soube da importância que era, só que com a nossa rotina a gente acaba, às vezes, sendo um pouco egoísta e esquecendo que a gente precisa mesmo. E o pai de uma amiga minha está precisando, então foi o que faltava para eu vir aqui hoje doar. Você também pode ser um doador. No dia da coleta, é preciso estar em boas condições de saúde, ter entre 16 e 69 anos, pesar no mínimo 50 quilos, estar descansado e bem alimentado e apresentar um documento original com foto. Para saber os postos de coleta e os horários, é só acessar o site da ProSangue. Laís Peçanha, para a Rede Vida de Televisão.